Paraíso, tupi, guaraní, tribo tropical, da Índia de Gal, de Pretadio, lua no vinil virtual. Anárquicas matriarcas africanas, vestidas de baiões, pelas ruas de Paris e Nova Iorque. A garota de pandemia é eletrônica e a rapincel é sinfônica, sinfônica. Abaço do Equador tem carros, abaço do Equador tem sexo, violista e carnaval, e carnaval. Eu e ela, eu e ela, eu e ela, ela e eu, e o amor. Eu e ela, eu e ela, eu e ela, ela e eu. Flui, singa, falo, ah, desembargadora negra. Vivi, vou voar que tá ali, Betânia, irmã do Cidericim, Liliana, Mercuri de Almeida. Raquel de Queiroz, a primeira de nós, na academia de letras. E cada mulher que se impõe nos liberta. Epa, eu não sou a Cinderela, nem a dor com a Cida Bela. Eu sou de Orixá, sou a rainha. Eu não sou a Cinderela, nem a dor com a Cida Bela. Eu sou a Cinderela, a rainha. A rainha da macumba de umbanda, a raiz do meu axé. De candomblé, de candomblé, na macumba de umbanda, a raiz do meu axé. De candomblé. Epa, babá, epa, babá, epa, 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 epa. Opa, babá, epa, 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 epa Ela e eu, meu amor, mamãe e eu Eu não sou a Cinderela, tem a tornecida bela Eu sou a Doricha, sou a rainha Eu não sou a Cinderela, tem a tornecida bela Eu sou a Daniela, a rainha Mãe, a rainha Mãe, a rainha Da macumba, de banda, a raiz do meu axé Do candomblé, candomblé Da macumba, de banda, a raiz do meu axé De candomblé Da macumba, de banda, a raiz do meu axé Da macumba, de banda, a raiz do meu axé Da macumba, de banda, a raiz do meu axé Da macumba, de banda, a raiz do meu axé Da macumba, de banda, a raiz do meu axé Da macumba, de banda, a raiz do meu axé Da macumba, de banda, a raiz do meu axé